Está pensando em comprar um frigobar mas ainda não sabe qual modelo escolher? Então dê uma olhadinha nessa lista que montamos com os 5 melhores frigobar custo-benefício para 2023, selecionamos os modelos mais vendidos e bem avaliados do mercado, visando a qualidade e custo-benefício de cada frigobar. Lembrando que o link mais seguro e com o melhor preço encontrado na internet de cada modelo estará na descrição do vídeo, e comprando pela Amazon você ainda poderá parcelar em até 10 vezes sem juros. O primeiro frigobar da nossa lista é o Midea Retro 95 litros, com seu design retro e 3 cores disponíveis, ele adiciona um toque de charme vintage a qualquer espaço. Uma das principais características do frigobar Retro Midea é o seu compartimento Birso Torage, um espaço especialmente projetado para gelar sua cerveja e outras bebidas favoritas, com capacidade máxima para até 10 latas. Você terá sempre suas bebidas geladas ao alcance das mãos, além disso, este frigobar é extremamente econômico e eficiente. Suas prateleiras de vidro proporcionam estabilidade para latas e garrafas, garantindo que tudo fique bem organizado. O termostato ajustável permite que você controle a temperatura de forma precisa, enquanto o amplo espaço interno é capaz de comportar até mesmo garrafas de 2 litros. Para facilitar a organização dos alimentos, o frigobar Retro Preto Onyx Midea possui uma gaveta organizadora, ideal para armazenar pequenos itens de forma prática e acessível. Além disso, ele conta com um sistema inteligente de armazenamento, capaz de acomodar até 8 latas, mantendo tudo arrumado e em ordem. Outro ponto positivo é o baixo nível de ruído deste frigobar, permitindo que você desfrute de um ambiente tranquilo sem interrupções indesejadas. Além disso, ele utiliza o gás refrigerante ecológico R600A, livre de CFC, demonstrando o compromisso da Midea com a preservação do meio ambiente. Ele conta com mais de 380 avaliações no site da Amazon até o momento, e nota média 4,5 de 5. Já o seu preço pode variar entre R$ 1.299 a R$ 1.459, mas comprando pelo link indicado na descrição do vídeo você pagará muito mais barato. O próximo frigobar da nossa lista é o Midea MRC06B1 45 litros. Com seu design elegante na cor branca, ele se integra perfeitamente a qualquer ambiente. Este frigobar possui um termostato ajustável, permitindo que você controle a temperatura dos alimentos de forma precisa, garantindo que estejam sempre frescos e conservados da melhor maneira possível. Além disso, o Midea MRC06B1 é classificado com o selo Procel, o que significa que ele tem baixo consumo de energia, proporcionando economia para o seu bolso. Uma das características marcantes deste frigobar é o seu compartimento Gela Rápido, um espaço projetado especificamente para resfriar rapidamente suas bebidas favoritas. A porta do frigobar é projetada com compartimentos práticos, capazes de acomodar uma garrafa de 2 litros e outras bebidas. Isso permite que você tenha fácil acesso aos itens que mais consome. Além das funcionalidades mencionadas, o frigobar Midea MRC06B1 apresenta outras características notáveis. Ele utiliza o gás refrigerante ecológico R600A, que é não inflamável, atóxico e menos nocivo à camada de ozônio, demonstrando o compromisso da Midea com a preservação ambiental. O frigobar também conta com um sistema de refrigeração por compressor, garantindo uma temperatura estável e sem variações. A bandeja multifuncional permite segurar pequenos itens ou coletar a água derretida, mantendo o interior sempre organizado. Além disso, o frigobar possui uma barra removível ajustável para cima e para baixo, que evita quedas de garrafas e outros recipientes. Suas dobradiças são protegidas e moldadas de forma atrativa, permitindo abertura e fechamento suaves mesmo com o uso frequente. E para garantir estabilidade em pisos irregulares, os pés são ajustáveis, proporcionando uma base sólida e nivelada. Ele conta com mais de 3.100 avaliações no site da Amazon até o momento, e nota média 4,7 de 5. Já o seu preço pode variar entre R$ 899 a R$ 1.149, mas comprando pelo link indicado na descrição do vídeo você pagará muito mais barato. Antes de irmos para o próximo frigobar da nossa lista, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações para não perder mais nenhum vídeo nosso. Não vai te custar nada e nos ajuda demais a continuar crescendo. O próximo frigobar da nossa lista é o Brastemp Retro 76 Litros. Inspirado nos anos 50, ele resgata uma lembrança vintage através dos seus pés palito, do clássico logo Brastemp e do puxador, que são originais da marca. Além disso, suas cores são cuidadosamente selecionadas para representar o estilo retro e se harmonizam perfeitamente com qualquer decoração moderna. Este frigobar Brastemp Retro não é apenas um eletrodoméstico funcional, mas também um objeto de decoração. Seus puxadores e pés cromados conferem um toque de elegância e sofisticação, tornando uma peça de destaque no ambiente. Além do design marcante, o frigobar Brastemp também oferece recursos práticos. Ele possui um congelador que permite fazer gelo e acomodar pequenos itens congelados, garantindo ainda mais versatilidade e conveniência. Compartimentos modulares são outra característica importante deste frigobar. Eles proporcionam a possibilidade de organizar e personalizar o interior do eletrodoméstico de acordo com suas necessidades e preferências, facilitando o armazenamento de diferentes alimentos e bebidas. Com uma capacidade de 76 litros, o frigobar Brastemp é compacto, mas espaçoso o suficiente para atender as demandas do dia a dia, seja em um escritório. Quarto, sala de estar ou até mesmo em uma área de lazer. Ele é perfeito para manter seus alimentos e bebidas sempre ao alcance. Ele conta com mais de 70 avaliações no site da Amazon até o momento, e nota média 4,8 de 5. Já o seu preço pode variar entre R$ 2.389 a R$ 2.549, mas comprando pelo link indicado na descrição do vídeo você pagará muito mais barato. O próximo frigobar da nossa lista é o Midea MRC10B193 litros. Com a gaveta transparente deste frigobar, você pode facilmente visualizar o conteúdo e acessá-lo de forma rápida. Além disso, o termostato ajustável permite que você controle a temperatura de acordo com suas necessidades específicas, garantindo a conservação adequada dos alimentos. A prateleira de vidro removível oferece flexibilidade para acomodar itens de diferentes tamanhos, permitindo uma organização eficiente do espaço interno. O frigobar Midea MRC10B193 litros também possui um compartimento especialmente projetado para latinhas, permitindo que você as mantenha sempre geladas e prontas para serem consumidas. Além disso, conta com um compartimento Gela Rápido, que oferece a praticidade de resfriar rapidamente sua bebida predileta. O sistema de refrigeração por compressor garante um desempenho eficiente e uma temperatura estável dentro do frigobar. A segurança deste eletrodoméstico é certificada pelo Inmetro, oferecendo tranquilidade e confiança no uso diário. Com o frigobar Midea MRC10B193 litros, você terá mais capacidade para armazenar seus alimentos e bebidas. Sem abrir mão da economia de energia, ele é projetado para oferecer maior eficiência energética em sua categoria, proporcionando economia em sua casa. Ele conta com mais de 1.700 avaliações no site da Amazon até o momento, e nota média 4,6 de 5. Já o seu preço pode variar entre R$ 1.159 a R$ 1.289, mas comprando pelo link indicado na descrição do vídeo você pagará muito mais barato. O próximo e último frigobar da nossa lista é o Consul CRC12 117 litros. Com o seu design inteligente, ele cabe em qualquer canto e oferece o espaço ideal para armazenar tudo o que você precisa. O frigobar Consul é completo e possui recursos que garantem a organização e a conservação dos alimentos, ele conta com um porta-latas removível, que pode armazenar até 8 unidades, uma gaveta multiuso, prateleiras e um compartimento extra frio. Além disso, possui um congelador para gelo e picolés, permitindo que você tenha sempre essas delícias à mão. Com três níveis de temperatura, você pode regular o frigobar de acordo com suas necessidades específicas. O nível mínimo é ideal para poucos alimentos e pouca frequência de abertura da porta. O nível médio é adequado para quando o frigobar está parcialmente armazenado, e o nível máximo é indicado para quando há muitos alimentos e uma alta frequência de abertura da porta. A gaveta multiuso do frigobar Consul permite que você armazene frutas, legumes, verduras e outros alimentos, mantendo-os sempre bem conservados em seu espaçoso interior de 76 litros. Além disso, o compartimento extra frio oferece uma temperatura mais baixa, o que ajuda a conservar os alimentos por mais tempo e também acelera o resfriamento de bebidas. Com a opção de porta reversível, você pode adaptar o frigobar ao seu ambiente, invertendo a abertura da porta conforme sua necessidade. Para garantir o melhor desempenho do seu frigobar Consul, basta girar os pés estabilizadores até que toquem o chão e travá-los. Assim, você terá um frigobar estável e pronto para ser utilizado. Ele conta com mais de 30 avaliações no site da Amazon até o momento, e nota média 4,7 de 5. Já o seu preço pode variar entre R$ 1.699 a R$ 1.889, mas comprando pelo link indicado na descrição do vídeo você pagará muito mais barato. Agradecemos a sua companhia neste vídeo. Fique agora com outros vídeos do nosso canal e deixe nos comentários qual frigobar mais chamou a sua atenção. Muito obrigado e até o próximo vídeo.